Eu lembro quando nós vimos pela primeira vez Você parecia a porcelana, tão linda Eu lembro que fiquei com medo que você quebrasse quando te abracei Tudo parecia como um filme clichê de adolescente Mas você mudou Porque todas as vezes que eu tento falar, você interrompe Porque não consegue mais simplesmente calar a boca Quanto tempo vai levar pra você perceber que está se estragando Andando com aqueles garotos mais velhos E pensar que eu quase considerei levar lá ao altar Sinceramente, você estava certa Somos novos demais pra qualquer coisa a longo prazo